Todo mundo quer amor Que paz na terra Todo mundo quer amor Que paz na terra Onde? Que paz na terra Onde? 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 Quem morre é o último a saber Quem sabe qual é o dia da nossa morte E paz na terra Todo mundo quer amor Todo mundo quer amor E paz na terra Onde? 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 Música Barry? O'Neal? Yeah. What's up man? How you doing? Alright. A sua car? Uh, no. No, just the one they gave me today. Meaning if it's your car, it's your car. You know? Don't be ashamed of it. It's your car, take pride of it. Oh no, yeah. I'm not ashamed of it. It's just not my car. I mean, it's a car. It works, certo? Sim, sim. Você quer que eu saiba? Oh, sim. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. O que você conta? Ah, não, eu confio. Você não confia me. Você nunca trabalha em uma banca? Você precisa de dois sete de keys para abrir uma drawer. Você precisa de conta. Ok. Se você conta, não dá para mim. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?